A formação profissional em igualdade de género visa desconstruir a questão da desigualdade no país que vem impossibilitando a vida de crianças, jovens e mulheres e promover a igualdade de género no mercado de trabalho. É uma formação que vai ter uma duração de 150 horas e que abrange pessoas, formadores e pessoas com sensibilidade, pessoas já capacitadas em outras áreas, mas com sensibilidade para a igualdade de género, para serem preparados para que efetivamente possam, a nível dos centros do IFP, ministrar essa formação. E, claro, acreditamos que com essa capacitação estamos a dar os primeiros passos para a desconstrução da questão da desigualdade do género que afeta principalmente os jovens e que tem impactado negativamente a vida de muitas mulheres e crianças em Cabo Vida. A ação de formação que decorre a nível nacional acontece em formato digital face ao contexto atual do país com a pandemia da Covid-19. É uma formação que acontece a nível do país, mesmo a formadora está em Santo Antão agora, temos pessoas em Santo Antão, na Boa Vista, no sal, no fogo, a receberem essa capacitação. Dentro da questão da igualdade de género, há diversos conteúdos. Há a questão da violência baseada no género, há a questão da conciliação da vida laboral e profissional, que tem a ver também com a questão do uso do tempo e que afeta mulheres em todas as ilhas e em todos os quadrantes sociais. E há outras questões que estão relacionadas com a igualdade de género, como o bullying entre os jovens, que afeta imensamente os jovens, mas que muitas vezes não têm conhecimento porque não sabem disso. Uma ferramenta de preparação, afirma o coordenador, adiantando que todas as condições estão criadas. Nesta primeira fase, um total de 20 pessoas, das quais jovens e mulheres participam. A ação de formação em igualdade de género é o resultado de uma estratégia já montada pelo ICIEG, juntamente com os parceiros. Ação de formação em igualdade de género